Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do desenvolvimento histórico da geometria diferencial. Vamos lá? Antes de mais nada, eu tenho que pedir que você faça o já famoso cu-cocu. Quer curtir? Ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faça isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus contatos, compartilha com aquele seu amigo que tenha interesse pela parte histórica da matemática. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é falar brevemente a respeito dos principais fatos históricos envolvendo geometria diferencial. Aqui é necessário fazer uma ressalva. Os conceitos construídos na geometria diferencial, que eu vou chamar de GD, eles são os mesmos até hoje. São conceitos relativamente recentes. Então, para que eu não entre em nada muito detalhado, eu não vou abordar os conceitos, embora eu vá citá-los. Mas o objetivo aqui é que eu faça uma análise evolutiva, no sentido de pontuar quando esses conceitos, que já são familiares aos matemáticos, surgiram, e pelas mãos de quais matemáticos eles apareceram. Portanto, se por acaso você tiver curiosidade a respeito de algum conceito, termina de assistir o vídeo. E aí no final escreve aí nos comentários, porque aí eu posso gravar outros vídeos, aí sim abordando esses conceitos de maneira mais acurada. Mas aqui a ideia, para não fugir do escopo, é que você perceba os principais conceitos que são utilizados em GD, e em que momento eles surgiram. Este é o meu objetivo. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar a respeito da geometria diferencial. A geometria diferencial, como nós sabemos atualmente, é o estudo de curvas e superfícies. Aliás, a gente substitui esses termos por variedades desde 1852, quando a topologia se torna mais proeminente. Mas, em particular, é o estudo de curvas e superfícies, a partir de técnicas do cálculo diferencial e integral. Além do estudo de reta tangente e reta normal curva plana, iniciada a partir do surgimento da geometria analítica Lachim Fermat e René Descartes, certas curvas auxiliares começaram a ser estudadas. O matemático Christian Ruygens foi o primeiro a considerar curvas auxiliares geradas por uma curva plana, num texto de 1673. Muito embora, ele não tenha utilizado a terminologia atual. Ou seja, ele não deu o nome que nós damos hoje. A motivação de Ruygens se baseia no fato de que ele estava buscando um relógio de pêndulo, perfeitamente sincronizado, de maneira que ele mantivesse o mesmo período de oscilação, independentemente da amplitude do movimento. Então, ele percebeu que a curva ideal se originaria a partir das propriedades da cicloide. Esta é a origem de algumas curvas como a evolvente. Em Fluxions, um livro escrito por Isaac Newton, e praticamente algo que acaba fundando o cálculo, ele apresenta o problema de encontrar um círculo que tangencia uma curva dada. Entretanto, o círculo que ele procurava deveria se encaixar na curvatura da curva analisada. Com este problema, então, ele vai introduzir o conceito de centro e raio de curvatura. Então, vamos ver com um desenho o que ele estava querendo fazer. Então, a ideia é a seguinte, ele estava procurando um círculo que tangenciava uma curva. Mas não era uma tangência qualquer. A tangência deveria ser feita de maneira que ele não só tangenciava, mas como parte dele se encaixava na curva dada. Era esta a ideia. Era isso que ele estava tentando fazer. Gottfried Leibniz, que é o outro criador do cálculo, também contribuiria para a geometria diferencial quando ele introduz os diferenciais, ou seja, aquela ideia de você analisar função a partir do infinitesimal. A partir do conceito de diferencial, Leibniz vai definir concavidades de curvas, bem como reconhece o problema de construir evolventes. A geometria diferencial, então, nasce dessa necessidade de estudar curvas. E superfícies com cálculo, como eu citei. Só que, no século XVIII, a GD não era um objeto de estudo frequente. Mesmo assim, ela teve alguns avanços. A maior contribuição de Euler para este campo ocorreu no século XVIII. E ele consiste num artigo a respeito da curvatura de superfícies. Ele observou que planos distintos que interseccionam uma superfície em um ponto acabam gerando curvas com diferentes curvaturas. Porém, a curvatura máxima ou mínima dessa interseção ocorre quando os planos são perpendiculares. Então, o que ele percebeu foi o seguinte. Eu tenho um plano que vai cortar uma superfície. No momento em que planos cortam superfícies, eles geram curvas nessas superfícies. Se eu tenho a interseção de planos na mesma superfície, eles geram novamente uma curva. Quando esses planos são perpendiculares, eu vou ter uma curva com curvatura máxima ou mínima. E aí depende da interseção. Só que perceba, se eu estou trabalhando com planos perpendiculares, eu posso pensar, então, em algo como plano cartesiano. Porque o plano cartesiano seria duas retas perpendiculares. Com planos perpendiculares, eu posso pensar nesta adaptação. Ora, se eu estou conseguindo, de alguma forma, deslocar o plano cartesiano pelo espaço, por que eu não poderia utilizar essa ideia para parametrizar a superfície? Ou seja, na hora que eu tenho a interseção desses dois planos, é como se eu tivesse deslocado o plano cartesiano no espaço, os dois eixos em particular. Deixo esses dois eixos e defino o que seria uma origem ali. E dali para frente, eu só reescrevo os pontos da superfície em função dessa origem. Basicamente, é isso que nós fazemos quando nós estamos adotando um parâmetro. E, portanto, nós dizemos que esta foi a origem da superfície parametrizada. Isso tudo foi descrito no artigo de 1770. Outra contribuição importante veio dos textos de Lagrange. Em 1762, ao estudar valores extremos de integrais, ou seja, máximos e mínimos para funções adivindas de integrais infinitas, ele contribuiu com as soluções de problemas isoperimétricos. O que vem a ser um problema isoperimétrico? Basicamente, a ideia é a seguinte. Imagine que eu tenha aqui uma curva de comprimento A. A pergunta é, de todas as curvas possíveis com comprimento A, qual delas engloba a maior área? Este era o problema isoperimétrico. Então, ele contribuiu com formas de resolver este problema. Já no século XIX, a geometria diferencial continuou se expandindo. O primeiro matemático a ser referenciado nesse período é Gauss, que mapeou a região de Hanover, na Alemanha, a pedido do governante local. Gauss gostava de geodésicas e chegou a discutir a utilidade de aplicações conformes, que é a aplicação newtoniana, no sentido de preservar ângulos e raios de curvatura. Ou seja, além de preservar o grau de uma figura adivinda de uma equação, será que essa aplicação não poderia preservar ângulo, não poderia preservar outros elementos geométricos? Assim, Gauss começou a pensar na representação de uma região curva em uma superfície plana. A solução deste problema acaba originando as formas quadráticas e o conceito de curvatura gaussiana. Além disso, ao considerar triângulos curvos, ele lança semente do que atualmente nós chamamos de geometria hiperbólica, mas não é neste momento que vamos falar dela. Aqui nós vamos tratar especificamente da geometria diferencial. Na França, a geometria diferencial era objeto de interesse por vários físicos. Em particular, estava atrelado a problemas de condução de calor, porque você não faz transporte de calor somente em superfícies planas. Você tem que levar em conta que existem superfícies curvas. Veja, além disso, tais problemas, como os problemas de condução de calor, contemplam superfícies isotérmicas. Portanto, você precisa se perguntar como é que se daria o espalhamento numa superfície que não seria mais plana, poderia ser curva, e o problema isotérmico se assemelha em certa medida ao problema isoperimétrico. Estes eram os objetos de estudo de Jean-Baptiste Joseph Fourier, o criador da série de Fourier, Simeon Denis Poisson e Gabriel Lamet. Também, essa geometria seria utilizada na teoria da elasticidade e estudada por Lamet e Sophie Germain, dentre outras aplicações. Após Newton, a geometria diferencial foi estudada por William Rohn Hamilton, que publicou artigos sobre sistemas de raios, originando as bases para a aplicação deste campo de conhecimento em equações diferenciais. Então, veja, até este presente momento, o que você tinha eram as aplicações de Newton, os problemas de Gauss e a aplicação da geometria diferencial em outras áreas. O que vem depois disso? Bom, uma vez que a ideia de superfície parametrizada e os parâmetros se tornaram comuns na geometria, este campo passou a desenvolver-se algebricamente, sem referências a espaços eclidianos. Ou seja, neste momento, a geometria diferencial começa a tratar de objetos que não precisam necessariamente encontrar a equivalência nos espaços eclidianos. Nesse sentido, Hermann Grasman introduziu o conceito de produto tensorial, produto exterior para diferencial do produto interno que já existia há muito tempo, e descreveu boa parte da álgebra multilinear. As ideias de Grasman seriam estendidas por Hermann. Ele considerou a definição de valores em variedades n-dimensionais e, a partir daí, criou as bases daquilo que seria chamado de geometria riemanniana. Os trabalhos de Grasman e Riemann impactaram a geometria e a física. As teorias de Einstein, por exemplo, foram embasadas no olhar que Riemann tinha para objetos geométricos. E a ideia de fazer alguma espécie de física geométrica existe desde que Newton estava escrevendo. Quando ele percebeu a ligação entre geometria e física, Riemann passou a buscar conexões entre luz, eletricidade, magnetismo e gravitação. Então, de certo modo, o que se pode dizer é que boa parte da física moderna estudada hoje veio da cabeça de um matemático. Porque quando Riemann começa a entender as relações entre esses entes, ele começa a antecipar alguns resultados da física moderna. Quando nós olhamos para o desenvolvimento da geometria diferencial na Itália, nós podemos perceber o seguinte. Veja, a unificação política da Itália vai ocorrer na metade do século XIX. E, quando isso acontece, há uma ampla atividade matemática que, inclusive, segundo os registros, consegue ser maior do que aqueles trabalhos algébricos que foram vistos no século XVI. Gauss analisou os parâmetros gerais de superfícies e introduziu seis funções a partir do que conhecemos como formas fundamentais. Contudo, o que se verificou é que todas essas funções juntas não poderiam definir formas de maneira que torção e curvatura definem curvas. Ou seja, você tinha um problema de unicidade. As ideias de Riemann, então, seriam estendidas em 1868 pelo matemático Eugênio Baltrame. Ele vai construir um modelo de espaço tridimensional no qual seria possível desenvolver aquilo que nós chamamos atualmente de geometria hiperbólica. A álgebra de Grasman, em conjunto com a geometria de Riemann, não estava plenamente integrada até 1901. E aí eu preciso fazer uma diferenciação. Veja só. Quando o Grasman vai estudar a geometria diferencial, o Grasman se preocupa muito com a parte algébrica, justamente porque a geometria diferencial se desgarra dos espaços euclidianos e, portanto, você pode trabalhar com coisas do campo puramente abstrato. Então, todo o trabalho de Grasman é chamado de álgebra de Grasman. Já Riemann vai ter preocupações absolutamente geométricas. Então, quando você olha para aquilo que Riemann constrói a partir da geometria diferencial, na realidade, ele constrói um objeto geométrico. E por isso a gente chama de geometria de Riemann. As duas coisas abordavam entes geométricos iguais, mas elas não estavam integradas até em 1901. Na realidade, essa integração só passa a acontecer a partir do artigo Métodos de Cálculo Diferencial Absoluto e Suas Aplicações, escrito pelos matemáticos Gregório Ritchie Curbastro e Túlio Levi-Tivita. Essa integração, ou seja, da álgebra de Grasman com a geometria de Riemann, dá origem a um outro campo que é estudado atualmente, chamado de álgebra tensorial. Então, a geometria diferencial, só para recapitular, ela nasce a partir de um problema de perspectiva, ela nasce a partir de problemas de projeção, ela se desenvolve, se desgarda do espaço euclidiano, uma vez que você começa a estudar superfícies com as técnicas de cálculo, só que lá na frente, ela acaba gerando uma outra área chamada de álgebra tensorial. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui e espero você no próximo vídeo.